Olá, eu sou a Flávia Grossa e a gente está acompanhando esse acidente que aconteceu na estação de trem de São Cristóvão, na zona norte do Rio. Depois de mais de sete horas de resgate, o maquinista estava preso entre as ferragens, os bombeiros conseguiram tirá-lo das ferragens, fizeram uma massagem cardio-respiratória, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A ONG SOS Mata Atlântica percorreu a região de Brumadinho. A expedição durou dez dias, foram mais de 2 mil quilômetros, 21 cidades, e navegou pelo rio Paraopeba para analisar a qualidade da água e os danos ambientais. Os resultados são alarmantes, 22 pontos de água foram analisados, todos estavam impróprios, com índices de qualidade variando de péssimo a ruim. Foram encontrados metais pesados com níveis muito acima dos limites máximos permitidos. Olá, aqui é Priscila Kersh. Hoje à tarde aqui em São Paulo será cremado o corpo do músico Luiz Otávio de Melo Carvalho, o Tavito, que morreu ontem aos 71 anos, vítima de um câncer. Hoje também no interior do estado, em Itirapina, começa a funcionar a fábrica da Honda, com capacidade de produzir 120 mil unidades por ano. Isso acontece logo após o anúncio do fechamento de uma fábrica da Ford em São Bernardo do Campo. Priscila Kersh Priscila Kersh O que é isso?